E a gente já mostra pra você mais uma vez imagens ao vivo da faixa de Gaza, mais uma vez aquele cenário que a gente tem destacado pra você, com um céu bastante esfumaçado, pesado, aparentemente por causa de um dia talvez com o tempo mais fechado, mas sobretudo pelo volume de fumaça dos bombardeios que foram intensificados aí nos últimos dias. E nessa imagem especificamente, nesse outro ângulo que a gente está mostrando, uma cena que nos assustou nesse domingo, que é uma imagem de destruição, praticamente todos os prédios desse ponto que a gente está mostrando destruídos, alguns mais ao fundo parcialmente preservados, mas um cenário aí de, literalmente, né gente, um cenário de guerra, que é o que está acontecendo no Oriente Médio. E eu já retomo os dados atualizados do número de mortos no conflito pra você, desde o dia 7 de outubro, 9.405 o número total, 1.400 do lado de Israel, 8.005 na faixa de Gaza, sendo que, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos metade desses mais de 8 mil mortes é formada por crianças e adolescentes. E nesse contexto de crise humanitária, hoje acontece mais uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, e o ministro de Relações Exteriores, o Mauro Vieira, vai participar dessa reunião emergencial em Nova Iorque, que foi convocada pelos Emirados Árabes Unidos. Eu vou falar ao vivo agora, como a Luciana Verdolim, porque ela tem informações pra gente ao vivo a respeito desse encontro, que acontece logo mais, ainda na parte da manhã. É isso, Verdolim, bom dia pra você. Bom dia, Lívia, bom dia a todos. Olha, a expectativa é de que se avance novamente, mas, entre a diplomacia brasileira, a avaliação é de que vai ser uma das últimas reuniões, se não for a última comandada pelo Brasil, que só é presidente do Conselho Temporário, do Conselho de Segurança da ONU, agora no mês de outubro. Essa reunião vai discutir novamente a necessidade do cessar fogo lá na região. Os Emirados Árabes fazem questão de ressaltar que é preciso que Israel, inclusive, explique o corte da comunicação que se viu lá na faixa de Gaza desde a última sexta-feira. Os próprios brasileiros, tem dois grupos de brasileiros ali, próximos à fronteira com o Egito, que no sábado ficaram totalmente sem comunicação aqui com o governo federal, o que levantou muitas cautelas, muito temor por parte das autoridades de que alguma coisa pudesse acontecer com esses dois grupos. Por isso, a avaliação que se faz é de que a discussão é importante, mas não há sinalização de que vai avançar dentro do Conselho de Segurança da ONU, levando-se em consideração que a gente tem, por exemplo... Lívia? Verdolim, perdão de te cortar. Eu peço para que você continue aí para concluir suas informações. Agora, enquanto você trazia as informações para a gente, caiu um míssel. Aí, ó, outro caindo. Para quem está nos ouvindo apenas na rádio, eu vou me silenciar para a gente ouvir o volume da guerra, o som da guerra. Dois mísseis caindo. Dois mísseis que acabam, olha só. Escutem só. Mais um caindo, gente. Uma chuva de mísseis caindo agora na faixa de Gaza. Esse é o quarto só. Nesse minuto que a gente está descrevendo as imagens para você. Para você que está nos ouvindo apenas... Escutem só. Ele cai e logo, logo vem o som. Nesse momento é uma chuva de mísseis. Não dá para a gente descrever a cada momento que esses mísseis vão caindo na faixa de Gaza. Exatamente naquele ponto, né, Rafael Colombo, que a gente estava trazendo informações, que é um cenário de guerra. Não há praticamente mais prédios que estejam preservados nessa região. E os mísseis e os bombardeios continuam acontecendo. Se não me engano, a gente está mostrando imagens da faixa norte de Gaza, muito possivelmente da cidade de Gaza, onde foi feito um pedido, foi demandado no fim de semana, mais uma vez, por Israel, para que os moradores que ainda estivessem nessa região se deslocassem o mais rápido possível por causa dessa intensificação desses bombardeios nos últimos dias. E não só esses bombardeios seguem acontecendo com mais força nesses últimos dias, como também já há combates entre integrantes do Hamas e soldados israelenses na faixa de Gaza, no norte da faixa de Gaza, acontecendo, o que para muitos especialistas, Verdolim, já é o início, o prenúncio daquela grande incursão por terra prometida por Israel desde que o conflito começou no dia 7 de outubro. Peço perdão, Verdolim, para que você possa continuar trazendo aí as informações para a gente aí de Brasília. Enquanto isso, os mísseis caindo, gente, na faixa de Gaza. Verdolim. E é exatamente, né, por conta desse aumento da violência na região que, segundo a diplomacia brasileira, é tão importante tentar avançar na discussão da aprovação de uma resolução. Essa vai ser, quatro já foram rejeitadas, essa vai ser a quarta discussão que vai se dar só na presidência do Brasil, lá no Conselho da ONU. Só para a gente ter uma ideia, desde 2016 não é aprovada nenhuma resolução envolvendo o Oriente Médio. Só para a gente ter uma ideia, são 15 países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU. Dez com mandato votativo e cinco permanente. Estados Unidos, Reino Unido, China, Rússia e França. Se algum desses países vetar a resolução, ela acaba sendo deixada de lado. Essa é a grande dificuldade. Na semana passada a gente já viu a Organização das Nações Unidas aprovando a necessidade. É um recado importante que é preciso um cessar fogo imediato, principalmente também a abertura de um corredor humanitário para tirar, para garantir a saída de segurança da população que ainda está nessa região. Os dois grupos de brasileiros estão enfrentando dificuldades lá, mesmo ao sul da faixa de Gaza, estão enfrentando dificuldade na fronteira com o Egito. As autoridades brasileiras estão negociando e estão pedindo pressa na liberação do grupo para que eles cruzem logo a fronteira, mas pelo menos por enquanto a gente não tem nenhuma sinalização positiva nesse sentido. É isso aí, Luciana Verdolim. Já já volta com mais informações para a gente. Rafael Colombo, impressionante essas imagens. É uma cena terrível. A gente está há quase cinco minutos com a imagem fixada numa área específica da faixa de Gaza. Como a Lívia destacou aqui para a gente, a imagem frontal, os primeiros imóveis ali são só a carcaça. Já foram quase que totalmente consumidos pelo fogo, há pouco deles de pé. O que resta são pilastras absolutamente queimadas. E exatamente atrás desse primeiro ponto que a gente consegue observar, dos imóveis todos já destruídos pela guerra, queimados, escuros pelos incêndios, uma chuva de bombas, uma chuva de mísseis disparados do alto. Eles vão, para quem está nos acompanhando pelo rádio, formando um... É uma bola de fogo enorme. E eles vão formando um rastro branco. Até que caem lá no fundo, atrás desses imóveis queimados a que eu me referi agora há pouquinho. E aí, eles caem. Alguns segundos depois, a gente ouve um estrondo, porque os cinegrafistas, óbvio, estão a uma distância relativamente segura de onde isso tudo está acontecendo. 6h48 da manhã, horário de Brasília, meio-dia e 48, na faixa de Gaza, sob fogo, sob ataque. Durante o fim de semana, líderes do Exército de Israel disseram, Gaza está sentindo o chão tremer. E é isso que deve estar acontecendo lá agora. O chão está tremendo. O som da guerra é um negócio quase que inacreditável da gente acompanhar. Eu me arrisco a dizer que, pelo menos durante aqui o Jornal da Manhã, em nenhum momento, ao longo desses últimos 23, 24 dias, nós flagramos um bombardeio tão intenso assim, com tanto barulho. Geralmente é uma bomba que cai, outra bomba que cai depois de um outro tempo, um míssil disparado, o barulho de um avião. Dessa vez, é um bombardeio intenso, inclemente e incontornável. A gente está mostrando agora, o cinegrafista fechou um pouco na imagem, os imóveis agora ficam mais precisas ainda, a destruição que já havia ali, não é a destruição feita agora, a destruição que já havia ali, e as bombas caindo atrás desta área, onde estão esses imóveis já destruídos. E aí vai subindo, como são muitas bombas, ao mesmo tempo. Vejam o som do bombardeio. É impressionante. E como são várias bombas ao mesmo tempo, esses rastros de nuvem branca que cada uma dessas bombas proporciona, essa nuvem se junta toda, junto da nuvem produzida, da fumaça produzida pela explosão, aí vira aquela névoa que a gente se refere constantemente aqui. Não dá para saber como está o tempo nessa região, praticamente nunca, porque ela está sempre encoberta por uma névoa, que é resultado das explosões de bomba, e é resultado da destruição dos imóveis, do escombro levantado, dos incêndios que são produzidos pelas bombas. Agora o cinegrafista registra mais uma bomba caindo ali, olha só. Ela vai cair agora, a bola de fogo no céu, o rastro branco, e aí o eco da explosão. Quero dizer para você que a nossa redação apurou que centenas de pacientes estão presos em hospitais aí no norte da faixa de Gaza, que é a região onde há o ataque, e estão considerados como impossibilitados de irem em direção ao sul. São pacientes de hospital. Não há hospital que dê conta de todo mundo que precisa de atendimento no sul. Então, quem está no norte não tem como atender a ordem de Israel para que saia do norte e siga em direção ao sul, porque é gente que está acamada, gente que está internada. E com eles tem que ficar médico, médica, enfermeira, enfermeiro. Segundo a chefia da agência da ONU para refugiados palestinos, há um comunicado divulgado pelo crescente vermelho palestino. O exército de Israel havia ordenado a evacuação de hospitais na região no último domingo, em meio a uma série de ataques. O chefe da agência da ONU ainda destacou o alto número de pessoas abrigadas em escolas da organização. Aí nessa região, onde há o bombardeio agora, refugiados com fome, sede e extremamente assustados, e agora, imagino, mais assustados ainda, perdão, diante desse intenso bombardeio que atinge a região. Lívia. Pois é, e antes dos resultados que a gente vai verificar nas próximas horas desses bombardeios intensificados, imagens impressionantes a gente está mostrando aqui e tentando, né, Colombo, descrever para quem apenas nos ouve, porque são tão impressionantes que a gente não consegue retratar em palavras exatamente o que a gente está testemunhando aqui por essas imagens ao vivo, lá na faixa de Gaza. E antes dessa intensificação desses bombardeios, Israel divulgou um levantamento de alvos do Hamas que foram atingidos pelo exército nos últimos dias, nas últimas horas, os militares do país disseram ter atingido mais de 600 alvos militantes nos últimos dias, enquanto continuavam a expandir as operações terrestres na faixa de Gaza. Lembrando que Israel está avançando gradualmente de acordo com um plano, e aí eu coloco essa frase entre aspas, Israel está avançando gradualmente de acordo com o plano, porque há uma promessa feita logo no primeiro fim de semana quando começou a guerra de que haverá uma ampla incursão por terra pela defesa pelo exército de Israel. E essa frase que eu destaquei foi dita pelo principal porta-voz militar, que é o Daniel Agari, que é contra Almirante. As tropas, além de ter atingido esses alvos que eles consideram alvos estratégicos, alvos de operações do Rabaz, também mataram dezenas de terroristas, alguns considerados líderes da facção, líderes do grupo terrorista. E esses ataques israelenses, infelizmente, para deixar a situação ainda mais preocupante, triste, atingiram áreas próximas a hospitais, como o hospital que a gente tem destacado para você, o Al-Shifa, em Gaza, e um outro também que recebe muitos pacientes, ou pelo menos recebia muitos pacientes de Gaza, o Al-Quds, e esses militantes palestinos entraram em confronto também com essas forças israelenses, além desses ataques atingirem essas áreas de hospitais, também houve esses combates nessa área. É uma grande preocupação, claro, a gente tem destacado no fim de semana que por causa do blackout total que houve desde sexta-feira, agora as linhas telefônicas e as redes de internet estão começando a ser restabelecidas, mas com o bloqueio total que houve no fim de semana, imaginem só a situação com bombardeios intensificados, com alvos do Hamas na mira de Israel, mas que muitos civis que estão próximos a essas regiões acabam sendo atingidos por esses bombardeios. Também num cenário como esse, os atendentes, os profissionais de saúde nas suas bases, nas unidades de saúde, nos hospitais, não conseguirem contato com esses pacientes para fazer o resgate, para prestar socorro porque não tem telefone funcionando, ou pelo menos não tinha, porque não havia linha de internet funcionando para que esse contato também fosse feito dessa maneira. Então, uma situação extremamente grave no fim de semana em Gaza. Agora, essas linhas de comunicação começam a ser estabelecidas ou reestabelecidas, mas dificilmente vai ser o suficiente para conter a onda de mortes que a gente vai testemunhar nas próximas horas com um bombardeio dessa magnitude acontecendo, Colónio. É isso, já são mais de 8 mil mortos só na faixa de Gaza, segundo dados que nós confirmamos agora há pouquinho, são 8.005 mortos em Gaza, 1.400 em Israel, somando 9.405 até agora. Como a Liv informou, os homens do exército israelense, homens e mulheres, informam ter destruído pelo menos 600 alvos do Hamas nas últimas 24 horas. provavelmente outros alvos estão sendo bombardeados agora, alvos supostamente identificados por Israel como base dos terroristas do Hamas. Tanques israelenses estão sendo vistos avançando em bairros da periferia de Gaza, no norte do território palestino. Hoje, segunda-feira, os tanques iniciaram as incursões na última sexta-feira, como eu disse mais cedo, ali, fim da tarde, começo da noite. Segundo testemunhas, tem uma estrada conhecida como Salah al-Din, que liga a cidade em direção ao sul, foi bloqueada, tiros foram disparados contra qualquer veículo, os números da ofensiva nas últimas 24 horas já são considerados os mais intensos desde o início do conflito e demonstram um aumento em relação ao sábado, quando 450 alvos foram bombardeados. E é exatamente isso que a gente sente, é exatamente isso que a gente assiste, é exatamente isso que a gente ouve. Agora, pouquinho antes dessa informação, a que eu dizia, a impressão que nós temos é de que não houve, pelo menos nesse horário aqui do Jornal da Manhã, nenhum dia, neste quase mês de confrontos em que os bombardeios tenham sido tão intensos. E, de fato, é essa informação que chega desta região do mundo agora. Os números da ofensiva nas últimas 24 horas já são considerados os mais intensos desde o início do conflito e demonstram um aumento em relação ao sábado, que já foi violento, quando 450 alvos foram bombardeados. Isso tudo caminha junto da perspectiva de uma nova reunião da ONU, que muito provavelmente vai dar em nada, apesar de qualquer coisa que seja decidida. Na sexta-feira decidiram por um cessar-fogo e a gente está assistindo o que está assistindo. Foi tão intensificado o ataque de Israel que o presidente Biden, o presidente francês Emmanuel Macron, aliados de primeira hora de Israel, ambos foram até Jerusalém, até Tel Aviv, para conversar com o primeiro-ministro e para prestar apoio de corpo presente em Israel em meio à guerra. Ambos disseram que é preciso reforçar a entrada de ajuda humanitária para a população no sul de Gaza e observar com atenção o que está acontecendo com os civis nesta região. Em que pese, na avaliação deles, o legítimo direito de Israel contra-atacar o Hamas, é preciso tomar cuidado para não provocar uma mortandade irreparável de civis. 6,58. Repita. 6,58. E a gente segue com imagens ao vivo da faixa de Gaza mostrando o bombardeio intenso que está acontecendo na região, muita fumaça e, como a gente destacou na abertura do jornal, há essa exigência de Israel para que as pessoas que ainda estejam no norte da faixa de Gaza se desloquem para o sul, mas isso talvez não vá minimizar muito o sofrimento dessas pessoas ainda que elas estejam indo para uma região entre aspas considerada minimamente um pouco mais seguras porque há uma superlotação naquela região sul naquelas cidades que ficam na região sul os hospitais também não estão conseguindo mais atender toda a demanda de civis feridos e estão acontecendo bombardeios no sul também porque com essa presença maciça de civis de inocentes que estão nessa região há integrantes do Hamas que estão se escondendo nessas regiões pensando que diante dessa presença maciça de civis talvez Israel não bombardeie essa região com tanta intensidade como está acontecendo no sul no sul